Oi, bom dia! Outro dia a mais com nossas gravações da pre-live. Desta vez é uma boneca mais complexa, é uma boneca em pé, ela é quase gigante, ela tem uns 60 e pouquinhos de centímetros e o nome dela é Ana. A Ana é uma boneca que podemos chamar de boneca russa e nessa pre-live vamos aprender a marcar o corpo, a marcar as partes do vestido, das anáhuas, do chapéu. Depois vamos para a máquina para vocês verem como vou costurar tudo isso e depois vamos ver como colocamos a basezinha do pé para que já fique adiantado para a live de quinta-feira. Então, bem-vindas a uma pre-live nova, bem-vindas ao meu canal de YouTube, eu vou me apresentar, eu sou a May Garcia do ateliê A May Boneca. A gente está no Rio de Janeiro, Brasil, tá? Então vamos a começar marcando o corpo, lembrando que eu uso para todos os meus corpos, algodão cru número 3, tons de pele de Fernando Malugui. Tá bom? Vem comigo! Bom, a primeira coisa a ter em conta nesta boneca é que esta é a largura do tecido e este aqui é o comprimento. A gente vai colocar os moldes de jeito atravessado, ou seja, a gente vai colocar, tá vendo? Ao invés de ser assim como a gente faz sempre, a gente é deitado. Então, a gente vem, marca a perninha. Eu estou fazendo esta vez com o lapizinho porque minha caneta fantasminha acabou. Olha, ela parece não tão grande, mas ela é muito grande, esta perna. Vocês viram que eu inverti o sentido da perna. Isso é como explico sempre, para gastar menos tecido. Porque se eu coloco esta outra perna aqui, olha até onde que eu vou. Eu desperdício muito o tecido, tá? Em estas pernas, como vamos fazer? A gente vai costurar em cima do risco. Meus moldes são para costurar em cima do risco, são sem margem de costura. Em este caso, vamos costurar a máquina tudo aqui e aqui vai ficar aberto, igual que aqui, aberto. Agora vamos para o corpo, que também vai ir deitado. O corpo é totalmente fechado. Então, aí, vocês podem se ajudar fixando isto com alfinetes, tá? Aí. E a abertura vai ser nas costas a esta altura, aqui. Depois eu vou mostrar a vocês como abrir. Continuamos com os bracinhos, que também, vocês vão ver que no projeto falam quatro. O que quer dizer isso? Quando fala pernas quatro, como é que é? Pernas quatro, braços quatro. É que você tem que fazer duas vezes duplo, tá? Frente e verso. Também fazemos um minuto. Aqui vai ficar aberto, que é a parte superior, tá? Então, temos toda a nossa planta de corpo já feita, que vai ir assim para a máquina para ser costurado. Ok? Com o que vamos continuar? Vamos continuar com o peito do vestido, que é muito importante. E vocês, aqui vocês vão marcar as partes, mas na máquina você vai entender melhor. O peito do vestido é isto aqui. Este é o molde. Não é? Que é aberto, fica desse jeito, porque aqui são as costas. Costas. Frente. Mangas. Tá? Então, que fazemos para poder ter um acabamentinho aqui bonitinho? Nós vamos, que vamos fazer? Vamos colocar e vamos marcar no tecido escolhido, para que se veja. O molde. O molde. Aí, tá vendo? E aqui temos o revel, que é esse forrinho, que a gente vai colocar direito com direito, fazendo coincidir estas partes. O que vamos fazer primeiro? Vamos entrar aqui. Vamos costurar, 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 costurar e acabamos aqui. E depois, vamos cortar, vamos desvirar, isso vocês vão ver na máquina. E estas rendinhas vamos colocar em cada beirada da manguinha. Então, preparado assim, isso também vai ir assim para a máquina, para a gente montar, ok? A sainha dela, a sainha dela tem um metro por dezoito e tem um acabamento, que é uma fitinha, se não me lembro bem, é seis centímetros, também por um metro, que vocês passam e dobram. Aí, vocês escolhem a renda que vocês quiserem, neste caso, esta é de tule. Juntam elas duas, vocês podem passar uma costura aqui, juntando as duas, não é? Para que isso não se mexa mais. Bem, vocês podem vir aqui. Antes de aplicar, vocês emendam uma renda com esta tira já dobrada, assim como esta esta. Aí, vocês veem, direito com direito. Vamos apoiar aqui. E a gente vai passar a máquina aqui. Assim. Então, quando a gente dobrar, ela vai ficar desse jeito. Depois vamos fazer um acabamento aí. Depois disso, a gente vai francir a saia para entrar no peito que já vamos ter acabado. Então, isso já está preparado para ir assim para a máquina aqui, nosso vestidinho, tá? Calcinha. A calcinha, como eu já expliquei, no projeto vem assim falando tecido duplo. O que significa que temos que dobrar nosso tecido, não cortar. Apoiamos o projeto, o molde, aqui. E aqui diz dois. Então, são dois pedaços, porque é um pedaço para cada perna. Vocês juntam bem aqui. Se vocês querem, coloquem um alfinetinho para que não se mexa mais. Vem aqui e vocês marcam. Lembrando, vocês marcam e como neste caso, eu vou ter que cortar por causa do... Para poder costurar. Então, como eu vou cortar isto? Eu vou cortar com margem de costura, tá? Para fazer duas bandas da calça. Olha só. Ficaram duas bandinhas da calça. E aqui embaixo eu vou colocar a rendinha. A mesma rendinha que eu coloquei, que eu usei para fazer a borda dos bracinhos dela. Tá? Do peito. Da manga. Isso. Aí está. Tá? Aí tem uma perna, outra perna. Ok? Depois isto vai também para a máquina. Agora vamos para a naguinha dela. A nagua dela também está feita em algodão cru. É uma planta de 90 centímetros por 18. E tem um babado que vocês não vão fazer acabamento. Uma tira rasgada. Neste caso, a tira vai ter 1,80 metros. Para ter 1,80 metros, vocês vão pegar o babado, uma tira. E vão ter que cortar um pedacinho e fazer um... Somar esse pedacinho a esta tira. Tá? Para que ela fique o comprido o suficiente. Aí vocês vão franzir, não é? Vamos franzir isso. E depois eu vou mostrar como vamos a colocar o franzido e esta renda na nossa anágua. Tá? Isso é para vocês verem como a gente prepara tudo para poder ir para a máquina e ter tudo bonitinho para fazer anágua. A parte que todo mundo gosta, o chapéu. O chapéu é formado por duas partes. Uma parte é a aba e outra parte é a copa, essa gorda franzida do chapéu. Então, a aba consta de duas partes. Vocês vão colocar direito com direito. E vamos marcar nossa aba. Tá? Marcamos aqui. Assim. Aqui melhor, assim. E o que acontece? Aqui diz, vem? A aba e um de manta. Dois com tecido e uma acrilão ou manta. Isto não vai ser colocado aqui, tá? É para colocar desse jeito. Tá? O tecido tem que estar sempre junto. Direito com direito. Aí vocês fixam. Fixam bem em vários lugares para que fique bem. Tiram o excesso de manta ou de acrilão. E vocês vão costurar só este lado, tá? Só este lado. E vai ser costurado. Depois a gente vai cortar e vai desvirar e vai reservar para fazer, para unir a nossa outra parte. A parte de trás, também, como é muito grande, a gente coloca assim, tecido duplo. Esta é a metade do chapéu. Mas se vocês querem, também vocês podem trazer o meu projeto e montar um grandão, para vocês fazerem tudo junto. Eu prefiro dobrar bem, passar bem a metade, vir aqui, apoiar ou pode fixar, como eu sempre falo. A gente que está já mais acostumado é que não faz. Aí. E aqui. E vem que aqui tem uma marquinha? Essa marquinha significa que de aqui para aqui é que a gente vai francir isto, tá? Quando você tem uma marquinha e aqui fala francir, é porque é a partir de aqui até a próxima marquinha, que neste caso, vou marcar aqui. Está vendo? Quando eu abra, eu vou francir de aqui, tudo, 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 tudo em volta. E aqui embaixo eu só vou fazer uma pequena vainha. Aqui diz chapéu por dois, por quê? Porque no projeto diz tecido duplo, o que quer dizer que eu preciso de duas partezinhas dessas. Se vocês fazem um molde grande, é só abrir o tecido, fazer aqui, fixar bem e já marcar todo, tá? Aí. Eu gosto dele dobrado, por quê? Porque como eu vou ter que cortar isto para poder ir para a máquina, para poder francir, na hora que eu fixo isto bem e corto, eu já tenho, deixo uma margem, tá vendo? Aqui marco a marquinha para saber aonde que eu vou começar a francir. E uma vez cortado assim, quando eu abro, está igual dos dois lados, tá perfeito, vê? Aqui está minha marquinha, aqui está minha marquinha, ok? Vou deixar aqui reservado. O chapéu tem uma tira, que é a tira que amarra o chapéu no pescozinho da ana. É uma tira de um metro e vinte e cinco, vocês vão marcar no meio, assim, finca. E respeitando esse meio, a gente vai marcar 14 centímetros para um lado, aqui, seria aqui. Posso marcar também com um alfinete. Vejo aqui, aqui estava meu meio. Venho do outro lado. Posso marcar também e colocar um alfinete para me guiar melhor. O que eu vou fazer com isto? Eu vou fechar aqui, desse jeito, assim. Só esse pedacinho. Isto aqui vai ficar solto, tá? Isso vamos ver depois lá em cima. E nos fica o sapato, que é simples. O sapato é uma tira de vinte e cinco por oito, na qual vocês vão dobrar. Passam o ferro e dobram dois centímetros, mais ou menos. Vamos vir com nossa renda. Renda, mas a renda, ela tem que deixar esse biquinho para cima. Vem? Eu não quero a renda aí. Eu quero a renda saindo esse biquinho para cima. Aí, assim. Ficou para cima, vocês vão costurar aqui, só para que ela fique firme. E depois vocês dobram e fecham. Que isso vocês vão ver na máquina. Esta parte fica aberta, tá? Então, aqui temos um sapato e aqui temos o outro, já também preparado para ir para a máquina. Deixando esse pedacinho aqui, ok? E o avental é muito simples. É um avental bem, bem só de enfeite. Eu tenho a planta do avental, que tem vinte e cinco, acho que por quinze. Aqui vocês vão costurar aqui. Assim. Passam a máquina. Isto vai desvirar. Aqui vamos fazer um pês-ponto com a máquina para fixar e depois a gente vai fazer um bordadinho. E aqui vamos dobrar esse lado e esse lado para fazer um acabamento. Porque aqui é que a gente vai dobrar para depois francir a mão, tá? Então, também isto já está pronto para ir para a máquina. Então, meninas, temos tudo isto. Vamos correndo para a máquina, senão não nos esquecemos de nada do que a gente já fez, ok? Bom, meninas, aqui estamos com o que trouxemos depois de ter marcado. O corpo vocês já sabem como marcar, então é mais fácil. Vamos começar pela saia do vestido. Como eu falei, eu juntei a renda com a tirinha que vai ser do enfeite. Venho aqui, direito com direito e vamos passar. Estou fazendo com uma cor mais forte para vocês poderem ver, tá? Vocês podem ver melhor. Vem como estou emendando? E aí, e agora vamos fazer o arremate dela. Que aqui, com a cor que precisamos para este vestido. Ok, temos a nossa planta de saia, vamos reservar e vamos para o peito. Bom, lembram que a gente marcou o peito, então vamos costurar ele como falamos que tínhamos que costurar. O que fazemos agora? Agora vamos cortar. Vamos cortar. Entramos aqui no meio. Para poder... Vamos desvirar, passar e colocamos a renda. Nas peitinhas nas peitinhas nas peiradas da manga. Está vendo que aí embaixo está nosso forrinho, que quando a gente desvirar ele vai ficar... Aí. A trinta que ficou assim, sem cortar. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Vocês vão desvirar tudo aqui. Tudo isso vai ser desvirar. Vamos passar ele bem bonitinho. E... E viemos para colocar a renda nas mangas. Está bom? Aqui temos ele já passadinho, todo bonito. Vamos colocar as rendinhas na mala. Vamos colocar. Vamos colocar. Vamos colocar uma. Viramos. Estilo. assim, para fazer um... Dobramos agora, aí, fixem, para ele não se mexer e coincidir tudo, que vamos fechar o peito do vestido. Pronto, aqui fazemos um biquinho, tiramos os excedentes, aí, façam esse biquinho aqui, vamos desvirar e temos que franzir a saia, tá bom? Eu já troquei a sapatilha da máquina para poder franzir, diminuímos nosso ponto e com esse dedinho atrás, vamos franzindo um pé de máquina, tá? Vamos franzir toda a nossa saia. Como trocamos nosso pé de máquina, aqui está a nossa saia franzida, vamos marcar qual foi o meio desse franzido e vamos reservar, tá? Aproveitando que eu tenho o pé de máquina, eu já vou franzir o babado da anágua, tá? Aqui temos o babado da nossa anágua, já está bem feito, ok? Aqui temos nosso vestidinho que já franzimos e nosso peito que já está feito. Fazemos coincidir o meio dos dois para saber que vamos ter o mesmo tecido de um lado que do outro e viemos aqui, tá aqui, pronto. Ah, esperen aí que eu não troquei a... Voltamos a nossa sapatilha de ponto reto, vamos fixar aqui, deixa um pedacinho, aí, assim, vamos dar um primeiro ponto. E vamos, temos que colocar todo este franzido que temos aqui, dentro desta metade, tá? Aí, então vamos nos ajudando com a tesoura, com o palito, o que vocês quiserem, aí. E aí, assim, agora já tiramos o alfinete, e vamos... cortamos, depois, se vocês querem, aparan aqui, ven? E aqui, vamos a fechar as costas dele. Tem que coincidir isto com isto, e a renda, então vamos colocar um alfinete para ele não se mexer. E vamos aqui. E vamos até a entradinha do peito. Agora vou desfilar, tá? Vejam que bonitinho que ficou. bem franzido, bem bufante, tá bom? Bom, vocês lembram que eu falei que vai mostrar como colocar a... 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 o babado e a renda, não é? Então, esta renda tem o mesmo tamanho da anágua. Vocês vão colocar o franzido este na renda, para depois aplicar na... na... diretamente na anágua. a anágua. Então, viemos aqui... aí... vamos posturar... a ver... aqui temos 1,80m, isto vai entrar justinho, tá? Vamos deixar um pouquinho mais aqui, para que se veja mais. E vocês vão passar por aqui. O babado está bem franzido. Ele ficou... o tamaninho da renda, então não vamos ter problemas. Escolhem um desenho da renda que escolheram, para vocês seguirem, tá? Então, já juntamos a renda ao nosso babado, e aqui temos a planta da... a... da anágua. Então, agora eu vou aplicar... esta... isto, não é? Direito com direito da minha anágua. Se vocês querem, podem colocar uns alfinetinhos para o começo, para... para se ajudarem. aí... assim... e... vamos juntar tudo, tá? E aqui temos... agora vamos... a fazer... vamos trocar a linha... vou fazer aqui o acabamento, e vamos fazer a... a dobra da... para o elástico, tá bom? bom... bom... aqui temos nossa anágua... vamos fazer... troque de linha... para que fique uma linha clarinha... e vamos... a fazer o acabamento aqui... para que fique... abaixado o nosso babado. a ideia de colocar... a renda assim... e também para não gastar... tanta renda... pois já temos o babado... e a anágua vai ser francida. juntamos... aqui... coloque um alfinete... que isto coincida tudo... aqui... desviramos... não se preocupem... porque aqui teve... essa pequena diferença, tá? vamos... dar uma pequena... dobra... e vamos fazer... dobramos aí... um centímetro e meio... mais ou menos... para fazer a varinha... que vai passar o elástico... aqui... passaram tudo... aqui... chegando... não fecham totalmente... deixamos um buraquinho... para poder... passar depois... nosso elástico... aqui... tá vendo? aí... e a anágua... está pronta... vamos fazer... nosso sapato... nosso sapato... como eu falei... a gente deixa o biquinho... vou primeiro... segurar... a renda... ao... ao tecido de embaixo... que já está dobrado... bem? aqui já está dobrado... já tem um acabamento... só fazemos isto... para poder... fixar... e que ela não se mexa mais... na hora de colocar... estiramos... dobramos... fazemos coincidir... todo... e entramos... passam aqui... arremate aqui... arremate aqui... arremate aqui... nos aceleramos... que os dois... ficaram iguais... tá vendo aí... e... tiramos... o excedente... viran... e... reservam... para depois... colocar... no pezinho... da bonita... ok? vamos fazer a calça... vamos colocar... además... temos... dois perninhas... vamos colocar... a renda... aqui embaixo... a mesma... usamos... para o braço... colocamos... nos dois... duas bases... por cada perna... vamos... dobrar... aqui... assim... para baixo... e... facemos... um... arrematezinho... eu faço... sempre... as duas pernas... juntas... porque elas... é... é... mais fácil... se você... corta muito... a linha... pode acontecer... de... arrebentar... então... tentamos... que não... tá... temos... as nossas... duas pernas... viemos... juntamos... os ganchos... e aqui... antes de juntar as pernas... fazemos a mesma coisa... que fizemos na cintura... vamos fazer um... aqui... para a gente... depois passar a bainha... uma... vamos... não... desculpa... vamos fazer uma bainha... para depois passar um elástico... vamos... juntar os ganchos da perna... com... as entrepernas... fazendo coincidir... sobretudo... este meio... tá... puxem um pouquinho... se vocês... sentem que não... não... estão um pouquinho... menor... e prefirem... puxar... porque... esse... esse meio... tem que coincidir... tá... e... vemos aqui... assim... então... aqui... eu venho... tiramos isto aqui... assim... vamos desvirar... e fazer a bainha... e temos... nossa calça... pronta... e... não... fechamos totalmente... deixamos um buraquinho... para... passar o elástico por aí... ok? já temos... a calça... e... a nágua... então agora... vamos a fazer... o... aventauzinho dela... que é muito simples... é só vocês... eh... unir... direito... com direito... da... direito... direito... da renda... com direito... do tecido... aí... assim... e... e vamos unir... se vocês têm... overlog... e... vocês podem fazer aqui... também um acabamentinho... bonitinho... ou... eh... passar tesoura de picotar... vocês vão... descer... aí... e vamos rebater... para ele não se mexer... depois... quando vocês já... vão colocar o... o... o avental... vocês a... uma altura de mais ou menos... um centímetro... deste que eu estou fazendo... aqui... mais ou menos... vocês podem fazer... uma linha... um ponto atrás... um ponto X... um bordadinho... vamos fazer um acabamentinho... na lateral... dele... eu... não... não... acho pesado... fazer um acabamento aqui... então... eu vou fazer só um mini... assim... bem fininho... acabamento... no tecido... porque na... na renda... não fica legal... sabe? fica... fica repullado... não... 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 não trae leveza... ao trabalho... para o outro lado... fazemos também... nossa mini... bainha... e aí... nosso avental... fica com acabamento... na parte do tecido... aqui... fica mais molinho... mais bonitinho... como tudo isto... vai ser dobrado... e francido... não vai acontecer nada... ok? bom... vamos agora... fazer o chapéu... o chapéu... vocês já sabem... que é formado primeiro... por uma aba... que tem uma... uma manta... e tem... duas vezes o tecido... tá? a manta fica de um lado... o tecido do outro... então... vamos colocar... aqui... vamos costurar... só o lado... que o projeto nos indica... o lado de fora... vocês se ajudam... prendendo... com o pinete... e arrematamos aqui... vamos cortar... vocês vão desvirar... e passar isto bem... voltam... a fixar com alfinetes... para quê? porque a gente... o que quer agora... vai passar uma... uma... costura de segurança... para quando a gente... juntar isto... a aba... com a copa... saber que temos... todos os lados... precinhos... que está tudo... preso... para não sair... e fazer com mais segurança... tá? está vendo? ela ficou aqui... deixamos bonitinho... essa parte... e pronto... temos... nossa aba... lembram da tira? vou aproveitar... que tenho esta... esta sapatilha... a tira... marcamos... os 28 centímetros... centrais da tira... que tem 1,25... e eu vou... fechar... só esta partezinha... e desvirar... tá? vocês vêm... com... com um palito... com o seu desvirador... se ajudem aqui... e... vão sair... por este outro lado... aqui é o único... um pouquinho... chato... porque vocês têm que... puxar um pouquinho... para já pegar... aí... aí vocês já pegam... a tira... e não fica... um pedaço... fechado... e os... e isto aqui... aberto... de cada ponto... e a gente vai... passar isto... deixando... esta costura... no meio... isto vai ficar... assim... tá? não é para passar... deste jeito... assim... é para passar... assim... tá bom? a copa do chapéu... que é francida... lembra... que temos... uma peça única... e temos... uma marcação... esta aqui... dos lugares... onde... não temos que francir... ou seja... vamos começar aqui... não é? aí... bota... um ponto pequeno... em sua... máquina... eu já potei... a... sapatilha de francir... colocam a mão... aqui atrás... e vão... um pé de sapatilha... da veirada... tá? olha... como vai... francindo... seguimos... ele é grande... e até aqui... tá bom? fizemos a aba... e já francimos... nossa copa de chapéu... eu fiz uma abainha... aqui... pequena... no final... e vamos posicionar... nossa... nossa... copa francida... na aba... para isso... primeiro... vamos marcar... o meio da aba... e o meio da nossa copa... e vamos... ficar... ficar isso aqui... para que isso... não se mexa mais... e aí... temos a certeza absoluta... de que... de cada lado... temos a mesma quantidade... começamos... com esse pedacinho... que está... sem... francir... porque... os francidos... maiores... vamos deixar... para o meio da... da aba... e outra coisa... eu já troquei... minha sapatilha... por uma sapatilha normal... e coloquei... outra cor de linha... para que você... possa notar melhor... aonde que eu estou... passando... a costura... tá... então... vamos... vamos aceitando... nossos... nossos... francidinhos... podem... podem colocar... alguns alfinetes... para se ajudarem... aqui... sempre que tenham... que levar... os... francidos... tentem... se estão sobrando... você sente que sobra... levem mais aqui... para o topo... da... da... do chapéu... que é o meio da aba... não é? aqui... se vocês... querem se ajudar... para saber... quanto tem... fiquem aqui... na pontinha... dava... e vocês vão saber... quanto está faltando... que é mais fácil... olha... vem... aqui... temos... nosso chapéuzinho... agora... que vamos fazer... lembra... da tirinha... que... que a gente... fez... colorida... vamos... tirar isso... vamos... dar uma... um acabamento... aqui... aí... e trazemos... nossa tirinha... já... passada... com... a costura... do lado de embaixo... aí... como ficou... e... aqui... onde começa... o abertinho... vamos colocar... aqui... nessa... aí... se ajudem... prendendo ela... vai ser mais fácil... na hora de costurar... depois... vê... e aqui chega no... final... com o outro... aberto... a gente vai costurar... só... um lado da tira... que é este... este de aqui... fica solto... porque fica mais fácil... para amarrar... tá... então... colocamos aqui... eu já tenho... uma linha... da corda fita... fixem... e isto tem que ficar... para cima... não para baixo... este acabamento... vai ficar... para cima... tá... e vocês vão... costurar... em cima de... da emenda... da... aba... com... a tira chapéu... com a copa chapéu... porque... a tira chapéu... é isto... fixem esses nomes... porque é mais fácil... para ler o projeto... tira chapéu... é o que eu estou costurando... copa chapéu... é isto... e a aba é isto... tá... na hora que eu vou colocar... o... o... o chapéu... o que acontece... isto... aqui solto... se vai moldar... ao tamanho que eu quiser... e vai ser mais fácil... colocar na nossa bonequinha... tá... então agora... nós vamos ver... quinta-feira... e vamos ter que esperar... para poder... eh... montar ela... e ver o bonita... que vai ficar... com esta outra cor diferente... da... da que temos... a foto... ok? beijos... bom... meninas... como eu mostrei... para vocês... a gente costurou... aqui tem uma cabecinha... costurada... eh... vocês estão vendo... aqui... está... porque está muito... com a mesma cor... não é? então... aí... então como a gente corta... isso dá para ver aí bem... a gente corta... a gente costura em cima da... da linha marcada... e a gente vai cortar... deixando margem de costura... tá... como ela é bem cheinha... é bom... não... 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 fazer tão rente... e aqui... se vocês querem... quiserem... façam... façam umas pequenas... eh... cortezinhos... pequizinhos... para quando ela... eh... virar... poder encher melhor... então... vocês veem aqui... vão assim... ao lado... que... 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 está aberto... e... aqui temos... e vamos encher isto... com plumante... tá bom? eh... eu não vou encher... pois já temos vários... eh... vídeos... mostrando como encher... então... é só colocar... muito plumante... até que ela fique firme... eu queria mostrar... as pernas... que é sempre bom... aqui estão as pernas... já cortadas... estão vendo... estas duas... estão no mesmo sentido... antes de fazer nada... vocês vão colocar... elas encontradas... e vamos marcar... e vamos abrir... aqui... tá... eu sei que está aberto... aqui embaixo... mas vamos abrir aqui... para já deixar aberto... aí... e aí... assim... aí... tá... e reservam as perninhas... aí... vemos... com nossa... base... que pode ser de acrílico... pode ser de... 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 de madeirinha... vamos desvirar... um pouquinho... aí... vamos desvirar... e vamos colocar... um pouquinho... de plumante... só para dar uma... uma forminha... não é... na hora... depois de... de... de colocar a base... seja um pouco mais fácil... senão... ela... ela se mexe muito... ela fica muito molenga... sabe... ela tem que ficar bem dura... eu tenho aqui... já uma... que eu vou mostrar... para vocês... para vocês verem... tá... aí... então... vocês... vem aqui... já enchemos... um pouquinho... aí... viemos... e vamos chulhar... estou fazendo com linha cordigosa... só por causa... de... de vocês poderem... ver melhor... o contraste... tá... mas... na verdade... tem que ser feito... com... aí... esperem que vou... quero colocar dupla... porque... é fácil... ela... quebrar... não pode ser... uma linha... um... um chulhado... pequititito... pequititito... tá... tem que ser uma coisa... média... porque... porque ele vai ter que francir... eu... nem dobro... o tecido... já ele vai sozinho... quando eu... vou fazendo... a beiradinha... isso também... conhecido... conheço como... julhado... mas... as pessoas... também... falam ponto de... fuchico... tá... aí... dobramos... vamos tudo em volta... ela não está querendo coincidir... vamos fazer... é... que não pode ser... um ponto muito pequeno... porque... quando é pequeno... quando você puxa... normalmente... arrebenta a linha... ah... e não pode ser... muito grande... porque quando você... colocar a base... você vai ter o formato do pé... isso aqui vai ficar... cheio de ruga... e você não vai conseguir tirar isso... com plumante... então tem que ser... mediano... é... como esse aqui... tem que ter uma certa... sincronização... não é... não pode ser... um ponto... é... por exemplo... um aqui... outro aqui... um pequenininho... um grande... se não ele não faz... aí viemos com nossa basezinha... empujamos esse plumantezinho... para dentro... ele sempre faz... uma resistência... mas... é... aí... e vocês vão dobrar... isto... vão puxar isto... só assim... estão vendo a distância... entre a beirada e aqui... é meio centímetro... não é para fechar tudo... assim... é meio centímetro... e ele tem que ficar um pouquinho... até esticadinho... aqui embaixo... aí vocês veem... aqui... aí... assim... pronto... vamos para um lado... vamos para outro... aí... vocês fazem cruzes aleatórios... vem aqui... acabou a linha... faço... passo... acabou... não tem problema... isso não vai sair... eu faço esse cruze... só para ele não se abrir mais... aí temos nossa basezinha... e temos o abertinho aqui em cima... que deixamos... não é? então... a partir daqui... que a gente começa a empurrar... e aqui vocês têm que empurrar... muito... 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 esse pé... vocês não podem sair do pé... passar o torno... se ele começar a botar aqui... plumante... plumante... em toda esta parte da perna... e fazer-se uma bolota... porque... depois vocês não vão poder... passar para o pezinho... e o pezinho vai ficar assim... enrugado e fofo... e esse pé tem que ficar... esticado... é muito plumante... quando vocês acham... é mais duro... que... que não vai mais... vai mais sim... vem? eu vou primeiro aqui... para... o começo... olha como eu já estou... ó... duro... tem que ser duro... olha... essa já está cheia... vem? ela faz barulhinho... tá? então eu vou encher um pouco mais aqui... para não ser um... um vídeo muito chato... para vocês verem que sim... se consegue... tá? só que tem que... essas pernas... tem que ser cheias... aos poucos... não adianta... vocês... ehm... querer encher... forçar... ai... eu vou encher aqui... eu vou... vem... olha... aqui parece que está cheio... não é? olha... e aqui... está mole... então eu vou continuar enchendo... até essa parte ficar... bonitinha... e durinha... como aquela lá... tá? e sempre indo em cima de... da... da costura um pouco... para ela esticar... tá? aí... tá vendo... como vai ficando? e aí vai... isso aqui ainda está mole... você colocou a mão... ele afundou... está mole... olha a diferença... vê aqui que... não consigo... tá? então... é... as pernas tem que ficar desse jeito... e por isso que abrimos aqui... do lado... porque aí você... depois vamos fechar... e ela vai ficar bem durinha... e firmes... ah... o... o bracinho dela... vocês... é... é normal... só que... desta vez... vocês vão... encher só a metade do braço... depois... quinta-feira... eu vou mostrar... por quê... e o corpo... eh... eu mostrei como se abre... como abrir o corpinho... aqui... aconteceu... uma tragédia... a gente abriu um pouco demais... ele rasgou assim... embaixo... ou... a abertura dele vai daqui a aqui... eh... por que tem que ser menor... porque senão você não consegue... eh... encher... e... este pescocinho... olha... se você não consegue... também você pode... se ajudar... faz... colocando um palito... aqui... atrás... ele tá tão cheio... que não consigo enfiar o palito... mas... olha... esse palito vai... até aqui em cima... tá... fazendo como se fosse a coluna vertebral dela... aí... aí consegui... vê... mas tá... ele tá muito cheio... vem... ele foi até aqui... mas eu tô que chegar até aqui em cima... é... igualmente você primeiro tem que tratar de encher bem... bem... aí você aqui também tem que ficar firme... porque é onde vai entrar as pernas... estão vendo que eu... consigo... com força... afundar ele... e aí vocês... vão fechando... e colocando... e completando... podem ir fechando o corpo... eh... assim... enquanto enchem... enquanto enchem... vem... e vai aqui... não queiram fazer um ponto maravilhoso... porque se vocês costuram muito perto... daqui... da beirada... ou... quando puxem pra fechar... ele vai rasgar... tá... e isso... e esta... e esta costura... é também que dá... um pouco de dureza na... na... na boneca... de firmeza... ou seja... na hora que eu aperto o tecido um pouquinho... olha como... como entra mais... olha... bem... eu vou fechando... aqui... e... para deixar menos espaço... para que o plumante pule... para fora... tá... eu não vou colocar o palito... porque meu pescoço está muito rígido... sabe... mas se vocês sentem... que vocês não conseguem... que está doendo a mão... ou assim... vocês podem colocar o palito... e completar... aí... vocês fecham... aí... vamos fazer uma... um... um... um acabamentinho aqui... aí... assim... lembrando que aqui... aconteceu uma tragédia... com a gente... tá... abertura é aqui... nas costas... tá vendo... aí depois vocês... fazem uma drenagem... linfática... puxem um pouquinho... assim... a bunda... e o pescoço... cada um... para o seu lado... e ela... dá uma esticada... a mesma coisa... com as pernas... façam uma drenagem... se você vê que ficou... com celulite... fazem assim... e ela fica... ela está muito dura... minha... vem como é que fica... aqui embaixo... tem que ficar bem... rente... e lembrando que o... o... o braço é só... vai encher até a metade... e a carinha... quinta-feira... vocês vão ver... como vai estar cheia... e vamos fechar aqui... tá bom meninas... então... estamos acabando... espero que vocês... tenham seguido... os passos a passo... que vocês já viram... como encher o corpinho... também... como colocar a basezinha... agora... eu espero... todas vocês... quinta-feira... às duas da tarde... para acabar ela... para montar... toda ela... para fazer essas flores... maravilhosas... que vou mostrar... como também... vocês podem fazer... um buquê... pequenininho... para uma... um cachepozinho... tá... que vocês podem perfumar... estas flores... porque são de tule... tá... então... lembrando... quinta-feira... duas horas da tarde... live... ao vivo... da Ana... para montar toda... adianta alguma coisa... e vamos fazer... junta... os acabamentos... quinta-feira... tá bom... espero vocês... beijo...